Fala aí galera, ai achei que eu recebi pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Advanced Warfare e nesse vídeo eu vou estar respondendo aqui algumas das perguntas, dúvidas e coisas do tipo que surgiram no vídeo que eu fiz na última semana aí falando sobre a minha opinião a respeito do Advanced Warfare né, já que eu joguei o jogo na BGS e eu vou estar respondendo aqui algumas das perguntas, dúvidas e coisas do tipo que surgiram no vídeo que eu fiz na última semana aí falando sobre a minha opinião a respeito do Advanced Warfare né, já que eu joguei o jogo na BGS, tive a oportunidade de testá-lo, jogar algumas partidas e eu fiz um vídeo né, falando um pouco mais sobre o que eu achei e tudo mais e ainda assim muitas coisas ficaram sem ser comentadas, muitas dúvidas surgiram nos comentários, eu selecionei algumas perguntas pertinentes e das quais eu poderia responder de acordo com a minha experiência com o jogo e vou estar respondendo nesse vídeo aqui agora. Antes de começar, só avisando que ontem, no vídeo de ontem eu soltei a pesquisa de como que foi o Code Ghosts pra vocês, muitas perguntas, desde o multiplayer até o extinction, competitivo, co-op, armas, tudo, 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 mapas, então respondam lá, o link vai estar aqui na descrição, ok? No final de semana mais ou menos eu devo estar fazendo um vídeo com as respostas, tá? Bom, mas vamos então pras outras perguntas agora, as perguntas que vocês fizeram nos comentários. Uma que a galera fez muito e que até eu vacilei em não ter falado, deixado claro digamos assim no primeiro vídeo que eu fiz, foi se eu gostei do jogo, porque naquele primeiro vídeo eu falei bastante, falei algumas coisas específicas, o que eu achei de tal coisa e tal coisa, mas eu não falei de uma forma clara se eu havia gostado do jogo, se havia me agradado e a resposta é sim, me agradou sim. Como eu falei, as duas primeiras partidas ali eu achei um pouco estranho, mas depois eu comecei a acostumar, eu achei muito divertido, muito frenético, então sim, eu gostei e ter jogado na PGS só aumentou mais ainda a minha vontade, a minha expectativa pro lançamento do jogo. Então sim, eu gostei sem sombra de dúvidas, o jogo tá bem legal, tá bem rápido e ele ainda tem aquele feeling de COD, eu cheguei a fomentar, não sei se foi em vídeo, se foi em Twitter ou coisa assim, que você ainda consegue jogar como você jogava os outros COD se você quiser. Se você quiser jogar sem os Double Jumps e os Dashs é possível, você vai ter uma certa desvantagem com certeza, né? Mas assim, é claro que ninguém vai jogar sem esses artifícios, né? Uma hora ou outra você vai ter que dar um Double Jump, uma hora ou outra você vai ter que dar um Dash, o que você pode fazer é utilizar menos do que outras pessoas, tem gente que vai ficar pulando que nem um louco de um lado pro outro e pode ser que você não se agrade tanto com isso, você queira utilizar esse tipo de movimento apenas quando for necessário, de repente no meio de uma gunfight pra fugir dos tiros ou pra chegar em um local mais alto pra capturar uma bandeira ou coisas assim, né? E você pode jogar sim, você jogando o Advenção do Warfare no chão, digamos assim, como um COD antigo, é completamente plausível de você ir bem e você conseguir fazer suas kills e tudo mais. Você jogando no chão, você percebe que sim, é COD e que os Double Jumps, os Dashs, as habilidades são apenas extras que vão fazer o COD ter uma cara um pouco nova esse ano, certo? Muita gente me perguntou também sobre o tamanho dos mapas, a gente pôde jogar em 4 mapas lá, tá? E todos eram mapas médios pra grandes, digamos assim, não tinha nenhum mapa pequeno, mas assim, não tem nada muito maior do que já são os mapas de COD, tá? Realmente foram pouquíssimas mudanças, tá? Os mapas são tamanho padrão COD sim, ok? Ainda mais depois da gente ter jogado um ano inteiro de Ghosts que tem mapas gigantescos, acho que ninguém vai estranhar o tamanho dos mapas do Advenção do Warfare. Acho que talvez a grande diferença dos mapas desse jogo pros outros mapas, seja justamente os mapas no sentido vertical, né? Ou seja, pra cima, já que agora no Advenção do Warfare a gente tem os Double Jumps, os Dashs, todos esses movimentos, e agora a gente pode chegar em locais altos com muito mais facilidade, né? Então essa é a grande diferença dos mapas do Advenção do Warfare, na relação de tamanho aí no sentido horizontal, digamos assim, é muito parecido com o tamanho dos mapas padrão de COD. Sensibilidade, algumas pessoas me perguntaram sobre isso. A sensibilidade realmente tá um pouquinho diferente. Eu não cheguei a ver até quanto que iria a sensibilidade do jogo, mas eu sei que a primeira vez que eu peguei a sensibilidade do console que eu tava jogando lá tava 5. E eu achei altíssima, tava muito alta. Aí eu diminui pra 4, ainda continuei achando alta, aí eu comecei a jogar na 3. Aí a partir daí, todas as partidas que eu jogava, eu colocava na sensibilidade 3. Muitas pessoas que me encontraram lá falaram também que acharam a sensibilidade alta, né? Então, não sei, eu não sei qual que foi o número máximo de sensibilidade ali. Talvez, eles tenham diminuído pra sensibilidade 10 agora, agora tenham só 10 sensibilidades novamente. Porque assim, eu lembro que acho que no Black Ops 2 tinham 14, né? No Ghosts eu não sei quantas são, mas... É... Se eles tiverem voltado pra 10 no Advenção do Warfare, faz sentido que o 5, por exemplo, seja algo completamente absurdo, muito maior do que a gente já vem acostumado nesses últimos tempos. Então sim, a sensibilidade tava um pouquinho alta. Melee Attack, né? A facada que agora não é mais facada, é aquela espécie de coronhada, aquele soco, aquele shoryuken que o seu personagem dá. É... Muita gente me perguntou como é que tá, se tá pegando e tal, tá bem estilo Black Ops 2, ou seja, difícil de acertar. Você sofre bastante pra acertar, sem contar que... É... Eu vou ser sincero, essa foi uma das partes que eu não gostei. E não que eu sou a favor da facada, da Panic Knife, não sou a favor, só achei que o movimento que o personagem faz não é muito legal. Porque ele dá quase que um shoryuken mesmo, e aí sai vento na sua cara, não sei o que, animação pra cá, pra lá. Cobre a sua tela de uma maneira assim que me incomodou, não sei. Sem contar que, como eu falei, é muito difícil de você acertar. E é um movimento que não é, digamos assim, rápido. Você... Se você errar, você vai ficar muito vulnerável ali por um tempo. Então, é um melee attack bem nerfado, bem nerfado. Se você acertar, claro, é um unhit kill, você mata o cara na hora. Mas, é bem no estilo do Black Ops 2, é difícil de você acertar, é... O ataque no inimigo. Outra pergunta foi sobre o nuclear, né? O nuclear já havia sido confirmado pro Advanced Warfare, mas tem um porém, né? Ele não é pego igual é, por exemplo, no Black Ops 2, que você pega com as kills apenas de armas. Os killstreaks também contam pro nuclear. Não só pro nuclear, como pra todas as outras armas... As armas não, todos os outros emblemas, né? Todas as outras medalhinhas de kills, né? O... Bloodthirst e, sei lá... Brutal e coisas assim. Então, inclusive na BGS eu cheguei a pegar o de 10, justamente porque conta com killstreaks também, né? Então, é muito mais fácil de pegar. Lá no evento de revelação do modo multiplayer, lá na Gamescom, em agosto e tal... O... Qual que foi o youtuber? Foi o... Acho que foi o FreeCreds. Que falou em um vídeo que ele pegou algo secreto, mas que a TV não pediu pra ele não contar. Então, pode ser que ainda assim exista um killstreak secreto ou algo do tipo, além do nuclear. E aí que deva ser apenas com o seu streak de armas, né? Não contando os killstreaks. Só quando o jogo sair que a gente vai ter essa certeza, mas existe essa possibilidade. Mas o nuclear, as medalhinhas, são todas contadas pelo kill da arma e o do killstreak, certo? Outra pergunta que foi muito feita foi sobre a questão de gráficos e áudio do jogo. Como estão essas duas partes aí mais técnicas, né? E ambas estão muito boas. Principalmente a questão do áudio. Eu vi muita gente estranhando o áudio e achando o áudio ruim. É que, na verdade, a engine de áudio desse COD foi completamente remodelada. O áudio, digamos assim, ele tá mais real. Eu achei que ele tá menos arcade, vamos falar assim. É... Não tem tanta diferença de uma arma pra outra. A diferença de som de uma arma pra outra, por exemplo, não é uma coisa tão gritante assim. Se você for ver na vida real, não é tão gritante assim a diferença de som de arma de uma arma pra outra. Claro, tem armas que fazem um barulho completamente específico. Mas a gente tá falando de 30, 40 armas que estão dentro do jogo. Então, é... O áudio foi completamente remodelado. Me agradou, né? E a parte gráfica também tá muito bonita. Sem dúvida do COD mais bonito que já foi lançado. Claro, tem obrigação de ser. Mas realmente dá pra perceber um salto gráfico bem interessante. Eu gostei bastante do que eu vi. Achei que realmente essa nova engine aí que eles tão falando fez diferença. Tanto a de gráfico quanto a de áudio. E eu acho que tem tudo pra ser aí nessa parte técnica o COD mais vistoso que a gente tem. E por último... Por último não, é por penúltimo. Porque tem mais um tópico por último. Por penúltimo a gente tem aqui a questão dos respawns, né? Algumas pessoas me perguntaram sobre o respawn. É difícil de falar porque, como eu falei, não foram muitas partidas que eu joguei. Eu devo ter jogado ali no máximo umas 10 partidas. Então é difícil você analisar o respawn em tão pouco tempo. Ainda mais jogando tantos modos de jogo diferentes como a gente tava jogando lá. Que tinha o Blitz, tinha a Capture the Flag, tinha a Team Deathmatch. Então não tem como você analisar o respawn assim de uma forma fria. Pelo que eu pude perceber das partidas que eu joguei, eu não senti nenhum problema muito grande. Eu me lembro de uma única situação que eu nasci próximo de um player. Nem foi que um player nasceu próximo de mim. Eu nasci próximo de um player adversário, né? Meio que nas costas dele. Não que eu nasci e ele tava na minha frente. Ele tava bem próximo, né? Eu saí andando e encontrei com ele já. Mas foi uma única vez. Eu nem lembro qual modo de jogo que era, tá? Mas fora isso, eu não me lembro de outras vezes. Só que como eu falei, é muito superficial ainda essa análise. Só quando o jogo sai mesmo que dá pra gente ter uma noção real de como que o respawn do jogo vai estar, ok? E por último, os Kill Streaks, né? Os Kill Streaks, muita gente me perguntou sobre os Kill Streaks. A gente não tinha todos os Kill Streaks lá disponíveis, ok? Eu cheguei até a mostrar alguns pra vocês nas gameplays que eu pude trazer lá da BGS. Um que eu queria muito ter mostrado e eu não consegui pegar na hora da gravação foi o Goliath, né? O Golias lá, que é o Titã, que a gente vai poder pegar com 800 pontos. Foi de longe o melhor Kill Streak que eu peguei, sério. Teve uma partida que eu peguei um Team Deathmatch, que eu peguei ele. Tipo, o nosso time ganhou, né? Acaba com 75 kills. Tava tipo 40, mais ou menos, pro nosso time. Do 40 ao 75, que foi quando eu peguei... Eu peguei com 40, mais ou menos, né? Do 40 ao 75 eu tava com ele. Eu peguei ele e não sai mais, porque ele é muito forte. Claro, não demora pra matar. E claro, de repente o pessoal que tava jogando contra mim, de repente via e falava, caralho, esse gigante eu vou correr. Não tinha muita noção e não queria tentar matar. Mas, mas, ele é forte. Ele é bem forte, isso que ele não tava com nenhum upgrade. Eu tava usando ele puro ali, do jeito que ele é. 800 pontozinhos, sem nenhum upgrade no Kill Streak. Então, eu achei o melhor Kill Streak, achei melhor que o Chopper Gunner. Isso falando, claro, em Kill Streaks puros. Eu não usei upgrades nos Kill Streaks lá, quase nada. Usei apenas no Wave E, se eu não me engano. E talvez no Care Package, não tenho certeza. Que era só pra melhorar a probabilidade de vir Kill Streaks bom no Care Package. Então, é... Pelos Kill Streaks que eu testei lá, o Golias é o melhor. Eu cheguei a pegar ele em duas partidas. Ambas não eram partidas de gravação, né? A gente teve que gravar tudo em um dia só. Então, era o que a gente pegasse ali e acabou. Lá eu não consegui pegar, mas depois eu peguei o Golias. E, realmente, ele é muito bom. Vai ser, com certeza, um dos Kill Streaks mais usados. Principalmente no começo do jogo, que tá todo mundo aprendendo. Querendo entender o que é bom e o que não é. Todo mundo vai ver o Golias como um dos melhores Kill Streaks, eu acredito. Certo? Então, esses são os tópicos que deu pra eu abordar aqui nesse vídeo. Caso eu veja... Vou lendo os comentários aí de vocês nesse vídeo. E veja mais tópicos possíveis de serem abordados que eu não abordei nesse vídeo. E que gerem um outro vídeo suficientemente bom. Eu trago outro vídeo pra vocês. Ok? Fiquem ligados. Já estamos muito próximos do lançamento de Adventsia do Warfare. E, claro, devem sair muitas outras notícias ainda. Então, fiquem ligados no canal. Não esqueçam de votar na pesquisa que tá aqui embaixo no link na descrição. Ok? É muito importante o voto de vocês pra gente conhecer realmente como é que foi a avaliação da maioria das pessoas em relação ao Code Ghosts. E eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixe seu like. E, se possível, o seu favorito. E é isso aí. Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até... Mais.